Olá meus amores, tudo bem? Bom, essa é mais uma aula de ciências para turma do sétimo ano. Nós estamos iniciando o módulo 10, vamos falar sobre bactérias e eu sou a professora Marcona. Esta é a primeira aula sobre bactérias. Então, a gente começa falando um pouquinho sobre as características gerais deste grupo. Nas características gerais, nós temos, então, indivíduos que possuem células procarióticas, portanto, eles são indivíduos procariontes, tá? Isso é importante, aí a gente precisa lembrar que nós já estudamos em sala de aula sobre a diferença entre procarionte e eucarionte. E vamos lembrar lá daquela questão da organização do núcleo destas células, onde nos indivíduos eucariontes você vai ter material genético organizado dentro de um núcleo e nos indivíduos procariontes você vai ter esse material genético totalmente disperso no citoplasma. Lembram disso? Então, a gente começa aqui estudando esses indivíduos que são procariontes, portanto, tem um material genético disperso no citoplasma. São indivíduos unicelulares. Unicelulares, célula. Então, eles possuem uma célula. podem ter ou não uma estrutura de locomoção. Ou seja, eles podem se deslocar, eles podem ter uma estrutura que auxiliem eles no processo de deslocamento. Nós, por exemplo, temos os nossos pés, as nossas pernas, né? Que nos auxiliam no deslocamento. Eles podem ter uma estrutura que auxiliam no deslocamento ou não. E aí, eles podem ser classificados também de acordo com esse deslocamento, com essa estrutura de locomoção. Onde essa estrutura de locomoção podem ser cílios, flagelos ou pseudópolis. Os cílios, eles sempre vão ser curtos e vão estar em grande quantidade neste indivíduo. Quando for presença de flagelos, podem ser um ou mais de um, mas sempre serão poucos e são longos. Ou eles podem não ter cílios, nem flagelos, mas podem ser pseudópolis, que seriam falsos pés. Não é necessariamente um pé, um falso pé. Lembra das amebas? A gente chegou a comentar em sala, uma vez, a questão das amebas, que elas seriam um exemplo de pseudópolis. Elas utilizam o do próprio corpo e lança essas estruturas à frente que auxilia nesse deslocamento. Então, é como se eu tivesse aquela lança estrutura e puxo restante do corpo. Lança estrutura e lança e puxo restante do corpo. Então, seriam falsos pés que auxilia, acabam auxiliando nesse processo de deslocamento. Então, pseudópolis pés, falsos pés. E quanto à estrutura? Na estrutura desses indivíduos, das bactérias, eles são organizados da seguinte forma. Eles possuem uma aparência do lado, uma membrana plasmática, um citoplasma e um material genético. Onde? Esse material genético, ele pode ser DNA ou pode ser RNA. E aí, a gente teria esse desenho aqui. Aqui, a gente tem um exemplo de uma bactéria. E, justamente, a gente vai conseguir observar aqui. Bom, primeiro, lembra que a gente comentou da questão da locomoção? Que nós vamos ter a presença de cílios ao redor vários cílios, curtos e muitos em grande quantidade. E nós temos a presença, também, de um flagelo. Veja que esse flagelo é como se fosse um chicote e que vai ele é bastante longo, é somente um. Se a gente for tentar pensar, lembra do machixe? Que alguns podem gostar ou não? Mas, tá aí, se você pensar no machixe, é um exemplo que a gente pode associar a esta bactéria. Lembra-se de termos estruturais semelhante, tá? Então, teria os cílios e o flagelo. E aí, a gente vai aqui para as outras partes. Dentro, aqui, deste vídeo, a gente pode observar aqui. É apenas uma única célula. Veja que eu não tenho reparações, eu não tenho isso aqui. Um agrupamento de células. Conectadas, ligadas entre elas. Eu tenho apenas este desenho. É como se fosse apenas um buraco, uma área, um círculo. Então, eu tenho apenas uma estrutura unicelular. Uma célula. Dentro desta célula, ela vai ter a presença de citoplasma, que seria toda essa parte branca. É uma citoplasma, que é um material viscoso, que nós já comentamos em sala, que é meio gelatinoso. E, nesse citoplasma, ele acaba envolvendo todas as organelas que fazem parte deste indivíduo. aqui, nós vamos ter, por exemplo, os ribossomos. Todos esses pontinhos azuis, então, a gente vai ter a presença de citoplasma. E esses ribossomos vão acabar dando uma característica mais folgosa para este indivíduo. E a gente vai ter a presença, então, do material genético. Veja que o material genético, ele está totalmente disperso nesse citoplasma. Isso é a característica deste indivíduo procarionte. Nos indivíduos, se fosse um indivíduo eucarionte, nós teríamos isso daqui. Deixa eu colocar aqui um pouco, para a gente tentar visualizar. Então, eu teria uma célula e eu teria um material genético organizado dentro de um núcleo. E isso seria um indivíduo eucarionte. Mas, aqui, o meu material genético, ele está totalmente livre, solto dentro da célula. Então, isto me diz que é um indivíduo procarionte. E isso aqui, a gente já consegue olhar, para a gente não confundir mais e não matar mais as pessoas. Sabendo disso... Vou só apagar aqui, para a gente não se confundir. Sabendo disso... E aí, nós temos aqui algumas camadas. A camada mais externa, que a gente vai chamar de cápsula, ela é como se fosse uma capa protetora deste indivíduo. Logo abaixo dela, vai ter a presença da parede celular. E mais abaixo da parede celular, aqui em laranja, nós vamos ter, então, a presença da membrana plasmática. Lembrem que, lá na parede, na plasmática, a gente vai ter uma característica importante, que é justamente facilitar a entrada e saída de substâncias, né? Dessas trocas. Então, essa é a membrana plasmática que vai conferir essa característica desses indivíduos. Dessas trocas. Da entrada e saída de substâncias. Essa regulação. Enquanto aqui, na parede plasmática, ela vai acabar conferindo forma também deste indivíduo, né? Auxiliando na questão da forma para ele. Então, esta é a estrutura que nós vamos ter das bactérias. Além da questão da estrutura, de estudar a questão das características. E, além destes indivíduos, eles poderem ser classificados quanto a sua estrutura de locomoção. Podem ser ciliados, clagenados, cidópolis. Eles podem ser classificados ainda em relação à sua forma. Porque existem bactérias de formas muito distintas. Não é apenas neste modelo. Às vezes a gente pensa assim, ah, toda vez que eu venho, então. Todas as bactérias, elas vão ter esse formato semelhante ao machixe. Não. Eu tenho formas bem distintas. Mas de 10 formas diferentes de bactérias. E a gente vai passar, então, a estudar essas formas que são bem diferentes. E estudar um pouquinho sobre a questão da reprodução. Mas isso, essa questão, a gente vai mudar um pouco o quadro. Pronto. Mudamos de quadro. Então, a gente começa a falar um pouquinho desta classificação das bactérias. E a gente começa a falar sobre a classificação em relação à forma das bactérias. Aqui, tem 11 formas de bactérias. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essas 11. Nós podemos ter uma bactéria classificada do tipo coco. O que que é isso? Toda vez que eu tiver uma bactéria neste formato único, ela apresenta apenas uma bolinha. Ela vai ser classificada como coco. Quando forem dois cocos juntos, Diplo coco de dois, tá? Dois cocos juntos. Quando eu tiver quatro cocos juntos, Quatro destes aqui, juntos, unidos. Ela vai ser classificada como pepade. Quando ela tiver um formato de cubo. E aqui, vejam, eu tenho vários. E aí, ela forma realmente um cubinho. Um quadradinho, tá? Como se fosse um dado. Ela vai ser classificada como sarsina. Já é diferente. Até aqui, já fica mais fácil, né? Corpo, Diplo coco, pepade. A partir do momento que eu já tenho essa classificação. Quando ela passa a ser um cubo. Ela já passa a ter um nome diferente. Sarsina. Se eu pegar esses cocos. E eu formar uma filinha. Ela vai passar a se chamar Estreptopo. Veja. É uma fila. Onde eu tenho um atrás do ovo. E eles estão todos unidos. Tá? Eles não estão separados. Eles estão todos unidos. Falar juntos no ovo. Então, Estreptopo. Quando esses copos eles estiverem todos juntos. Agregados. Semelhantes a um caixa de uva. Aí, a gente pode pensar assim. Ah, professora. Mas um caixa de uva. Ele lembra, às vezes, um triângulo invertido. Pensem. Vejam que nós podemos ter uma aglomeração. Eles estão todos muito próximos. Unidos. juntos. Não necessariamente esse caixa de uva. Tem que ter um desenho obrigatório. De um caixa de uva. De um triângulo invertido. Mas quando eu tiver esse desenho. Essa aglomeração. Que não lembra uma fileira de Estreptopocos. Mas eles todos muito juntos. Eu tenho um exemplo de Estafilopopo. Estafilopopo. Estreptopopo. Fila. Estafilopopo. Esse conjunto aqui é a agregação. Você pode dizer assim. Estafilopopo. Estafi. Esse fi poderia ser da fila. Não é o contrário. Não é. Então lembra. Se você vê esse nome. Alguma questão. Atividade. Alguma coisa. É o contrário. Estafilopopo. Estafilopopo. É relativo. Aquele que se apresenta. Semelhante ao caixa de uva. Tá bom. Saímos daquelas classificações. Que são relativas. Ao corpo. A esse formato. De círculo. E passamos então. Para esta classificação. Onde eu vou ter. Semelhante a um bacilo. O bacilo. Eu vou ter. Veja. Aqui. Quando eu tenho um círculo. Aqui. Ele já é mais compridinho. Lembra. Aquele pão de baguete. Então. Aqui. Eu tenho um bacilo. Quando ele se apresentar. Nesse formato. Mais compridinho. Bacilo. Vários bacilos. Juntos. Unidos. Um atrás do outro. Formando uma filinha. Estreptobacilo. 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 É formado apenas. Por poucos. Formato circular. Estreptobacilo. Estreptobacilo. É formado apenas. Por bactérias em bastão. Lembra. Realmente. Um bastão. Mas compridindo. Estreptobacilo. Eu posso ter ainda. Bactérias. No formato de vibrião. E olhem. Esse vibrião. Lembra. Eu posso ter aqui. Duas recordações. Para associar. Ou de uma vírgula. Então. Lembra um pouquinho. Uma vírgula. Vou comprar. Ou poderia lembrar também. Uma lua. Meia lua. Tá. Então. Esse formato. Eu vou chamar de vibrião. Eu tenho ainda. O espirilo. E a espiroqueta. Espirilo. E a espiroqueta. São diferentes. Vejam que o espirilo. Eu tenho ele. No formato. De espiral. Então. Realmente. É um espiral. Tá. Espirilo. A espiroqueta. É como se fossem. Várias ondinhas. Tá. Uma atrás da outra. Então. Espiroqueta. Espiroqueta. E espirilo. São totalmente diferentes. Então. Esta. É a classificação. Pela forma. Na aula dois. A gente. Vai começar. Falando. Sobre. Uma segunda. Classificação. Que é relativa. A questão. Da reprodução. E aí. A gente. Aborda ainda. A questão. Da importância. E outras. Informações. Referentes. A questão. Neste. Primeiro. Momento. É isso. Para essa primeira aula. A atividade. Ela já. Está. Asbedu. Vocês vão fazer. E na aula seguinte. A gente continua estimando. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.